O paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou Quem vê com tudo não cansa, pede balanço, meu amor Me assiste com o forro na hora Quem tem um forro não dança, pede balanço, por favor Me assiste com o forro na hora Me assiste com o forro na hora